Oi, meus amores, bom dia. Não sei o que aconteceu com a minha camerazinha, deu problema nela aqui, não tá conseguindo captar a imagem ali no escuro. É um problema, né? Tecnologia, você depende dela e ela às vezes falha, né? Então, gente, eu vim fazer um vídeo rápido aqui com vocês pra falar do Rio Grande do Sul, né? A maioria das pessoas já tá sabendo ali da catástrofe, dessa tragédia que o Estado tá enfrentando e eu não podia deixar também de vir e me posicionar aqui e comunicar a vocês aqui que nós estamos aqui acompanhando o que está acontecendo lá. Também aqui pedir quem puder e quiser fazer uma doação, tem o link de uma vaquinha online que tá sendo coletado aqui as doações em dinheiro. Inclusive, quem está fora do Brasil que queira doar ou em dólar ou em euros e libra, também tem nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês, é a opção de estar doando nessas moedas também. Então, se você quiser contribuir com realmente estar muito complicada a situação lá, inclusive, você ainda tem previsão de mais chuvas também na região, chuvas assim fortes e grandes ali. Por exemplo, Porto Alegre já está aí com quatro metros acima ali com o nível da água mesmo, são mais de quinhentas mil pessoas que estão afetadas por essa catástrofe, mais de oitenta e oito mortos já foram encontrados, mais de cem pessoas desaparecidas que podem ou não estar mortos. Então, realmente, é uma situação de calamidade mesmo que o Estado está passando e eu não podia deixar de vir aqui fazer um vídeo rápido pra deixar esse link dessa vaquinha quem quiser contribuir. Eu vou ver também se existe algum link pra fazer pix pra ajudar também no resgate de animais, porque eles também são vidas que precisam também ser resgatadas. E muitas vezes os bombeiros vão até o local e acabam optando por salvar as pessoas, que é prioridade, e acabam deixando pra trás os animaizinhos. Então, tem pessoas também ali civis que estão fazendo esses resgates também de animais e nós também precisamos aí pensar em talvez colaborar também com essa ajuda aqui dos animais. Então, vou deixar também links aqui abaixo pra que se vocês quiserem e puderem também ajudar e outra opção também, se você tiver ali roupas, alimentos não perecíveis na casa, os correios de São Paulo, Paraná e algumas cidades do Rio Grande do Sul estão pegando essas doações e levando gratuitamente pra lá. Então, se você quiser também doar nessa forma, às vezes não tem dinheiro no momento, não tem condições ali de comprar um alimento pra mandar, mas tem em casa ali alguma coisa que você possa dispor também e levar até os correios, não vai pagar nada por isso. É uma forma de você desapegar também de coisas que talvez estejam paradas na sua casa e ajudar pessoas que nesse momento vai ser realmente de grande valia. Então, não podia deixar de vir aqui também compartilhar com vocês esse pedido de ajuda pro estado do Rio Grande do Sul e contar aí com você que possa também contribuir pra ajudar nessa tragédia que realmente o estado está passando. Então, realmente é um vídeo hoje rápido, não é um vídeo de vlog, não é um vídeo aqui de dia a dia, nem de caminho e fala, mas realmente é um pedido de ajuda para o estado do Rio Grande do Sul. Eu conto com quem puder ajudar e quiser também contribuir então com o nosso estado aqui do Brasil que realmente está passando por essa calamidade e está afetando vida de centenas de pessoas. Deixo um grande abraço pra vocês, espero vocês aí num vídeo, quem sabe aí com notícias melhores ali do estado também. Grande abraço, tchau!